Alô pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula e na aula de hoje, essa aula é extremamente importante porque é um tema que as pessoas têm muita dificuldade que é como transitar fluentemente no braço da guitarra vou te passar aqui três passos para você conseguir fazer essa transição no braço da guitarra baseado no método música consciente tudo que eu falo aqui, na verdade, é baseado no método música consciente então sempre de acordo com o método então vou te passar três passos para você conseguir transitar no braço da guitarra de forma fluente isso é uma questão que as pessoas têm muito e acaba sendo até uma dor porque o cara quer fazer e não consegue e assim, eu estou dizendo isso, eu posso dizer isso com muita propriedade porque eu já, nossa, eu já passei muito por isso e inclusive eu acabei desenvolvendo o método música consciente para resolver esse problema em mim e aí agora eu compartilho ele com as pessoas então, vamos lá sem mais conversa, é o seguinte eu vou te passar três passos e o passo número um é você precisa conhecer a relação escala-córdia sem isso, fica impossível se você já conhece, beleza você já pode ir para o passo número dois que eu já, já vou falar mas eu vou falar aqui para também quem não conhece a relação escala-córdia o que é a relação escala-córdia? é o seguinte, cada acorde tem uma escala por trás dele e essa escala por trás desse acorde ela tem as notas do acorde e tem notas de tensão em cima desse acorde que podem desenhar esse acorde muito bem inclusive tem acordes acho que todos os acordes todos os acordes têm mais de uma escala é tão louco que você pode usar mais de uma escala por cima do mesmo acorde você tem várias opções isso acaba travando um pouco as pessoas também mas o primeiro passo é você saber quais são as notas que você tem disponível você tem que saber o que tocar você não pode ficar na dúvida você não pode ficar ah, eu vou no axômetro, no olhômetro, no dedômetro não dá até funciona, até um certo ponto na tua vida tipo, você está tocando uma progressão que é muito simples fica dó, lá menor, fá, sol você se vira ali, na orelha mesmo você se vira bem agora, depois de um certo ponto quando você já quer experimentar harmonias como essa aqui que eu vou passar hoje vou até colocar cadê o playback? está aqui disponível ah, beleza como essa aqui que eu vou passar hoje aí não tem como aí você já começa a sentir dificuldade o cara começa a tocar e começa a dar tudo errado e aí começa a ficar chato porque aí, pô, aí fica sem graça eu começo a tocar e parece que eu sou um retardado tocando eu estou falando isso porque eu estou falando de mim isso já aconteceu muito comigo, tá? você se sente assim eu acredito que você também se sente assim você, pô, não é possível, cara que eu não consigo tocar um negócio simples são dois acordes e eu estou me enrolando aqui eu estou, pô estou patinando para tocar esse negócio então o primeiro passo é conhecer a relação escala-acordia de como é que você faz isso por exemplo a sequência que eu que eu programei para hoje aqui é a sequência Dó menor Mi menor Dó menor, Mi menor são dois acordes menores e eu escolhi esses acordes de propósito porque se você reparar eles não tem relação entre si não tem relação como é que eu vou dizer? tonal não tem relação não vou nem dizer tonal porque aí dá não tem relação dentro do campo harmônico diatônicos pronto, achei a palavra eles não tem relação diatônica entre si eles não pertencem você não consegue encontrar um campo harmônico cujos dois acordes estejam presentes né e aí o que vai acontecer? você vai ser obrigado a mudar de escala de estrutura na hora de na hora que muda os acordes né e isso é bom porque é vai calhar aqui com o que eu vou dizer só que é ruim se você não sabe lidar com isso né então primeiro eu vou tocar aqui eu vou botar o playback vou tocar um pouquinho depois a gente depois eu falo mais sobre essa essa questão da relação escala-acórdia tá então tô no dó menor ó mudei pro mi menor ó ó Amém. Muito bem. Tá ótimo. Você já entendeu como é que é a lógica, como é que é a progressão. E você já entendeu que para você transitar de um para o outro, você vai ter que saber as duas escalas. Então, é aquela coisa. Primeira coisa em relação à escala acorde. Cada acorde tem várias escalas. Cada acorde tem várias escalas. Quer dizer, não vou dizer várias, mas mais de uma com certeza. Mais de uma com certeza. Então, por exemplo, no acorde menor, você tem bastante possibilidades. E aí que eu vou escolher hoje aqui é o dórico. E o dórico é o segundo modo. Você pega a escala maior, partindo do segundo grau, você tem o modo dórico e tal. E o dórico, você pode pensar ele de duas formas simples para chegar nele. A primeira é, pensa na escala menor natural e coloca a sexta maior. Pronto. É o dórico. Ou, segunda opção, tem o acorde menor, um tom abaixo, você faz a escala maior. Acabou. Qual tom você quer fazer o dórico? Mi menor? Então volta um tom. Ré maior. Faz a escala de ré maior, é dórico em cima de dó, em cima de mi menor. Eu quero fazer lá bemol menor. Desce um tom. Sol bemol maior. Sol bemol maior. Escala de sol bemol maior. Vai, por cima do lá bemol menor, vai soar dórico. Porém, agora vem sempre o porém, né? Tava bom demais. Porém, você precisa entender que o giro melódico dentro da escala passa a ser diferente. Por exemplo, uma coisa é... Deixa eu puxar agora pra cá pra você poder ver a guitarra bem. Isso. Ó. Uma coisa é você tocar a escala de dó, as notas da escala de dó, né? Que são dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, só notas naturais, sobre um acorde de dó maior. Outra coisa é você fazer isso sobre um acorde de ré menor. Quando você faz no ré menor, é dórico. Quando você faz no dó, é jônio. Agora, qual é a diferença, então? A diferença é que o porém tá aqui. Você tem que apoiar no lugar certo. Se você apoiar no lugar errado, babau. Vai ficar uma loucura, né? Então, você tem que tomar esse cuidado. Quando eu tô tocando, por exemplo, em ré menor, por exemplo, a terça do ré menor, que é fá, é uma nota que é muito boa pra você apoiar quando você tá tocando o dórico de ré menor. Mas quando você tá tocando no jônio de dó, a nota fá não é boa mais. Porque ela é uma nota de passagem pra terça do dó. Então, é esse tipo de cuidado que você tem que tomar. Então, uma vez que você sabe qual é a escala, e que você sabe quais são as notas boas, né? As notas que você pode apoiar, que são as notas do acorde, você já pode passar pro segundo passo. E o segundo passo é o quê? Masterizar os desenhos, padrões, digitações. Coloquei aqui desenhos, padrões, digitações, porque cada um chama de um... Tem shape também. Shape. Tem vários nomes. Que são os shapes, né? Os padrões, as digitações das escalas no braço da guitarra. Você pega uma escala, você pode aplicar ela aqui em cinco digitações diferentes. Então, você tem que... Agora, repara que eu não falei saber, que eu não falei tocar, que eu não falei conhecer. Eu falei masterizar. Você precisa masterizar, porque senão... Na improvisação é complicado. Porque imagina uma coisa. Se você fosse fazer, por exemplo, uma análise de um solo de alguém, ou de um trecho melódico, e você só vai fazer a análise, O fato de você conhecer as escalas já é o suficiente. Você consegue com... Você tem todo o tempo do mundo. Você pode começar a análise hoje e terminar amanhã. Com bastante calma e lentidão, você faz a análise das notas e descobre depois de quatro horas. Ah, isso aqui é a escala dórica. Beleza. Olha só. Agora, quando você vai improvisar, não dá para você perder esse tempão. Não dá para você ficar pensando, peraí, isso aqui só pode... Peraí, deixa eu anotar que eu não estou conseguindo. Não dá. Na hora da improvisação, o negócio acontece na hora, né? Na tempo real. Então, por isso que você tem que masterizar. Você tem que tocar as escalas até que elas estejam... É... Completamente... Debaixo do teu dedo. Caso contrário, você vai ficar perdidão. Tá? Então, uma vez que você sabe... Que você masteriza os desenhos, né? No braço da guitarra, você vai começar a fazer as conexões. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu fiz Dó menor, Mi menor. No Dó menor, os dois eu vou pensar no dórico. Então, no Dó menor, eu vou pensar aqui um tom abaixo, Si bemol, Si bemol maior. E pensando nesse acorde Dó menor aqui, a escala de Si bemol está aqui, ó. Porém, o giro melódico tem que estar todo em torno do Dó menor, e não do Si bemol. Eu posso pegar essa escala e tocar de modo que você ouça um Si bemol, ó. Estou tocando a escala de Si bemol. Agora, a mesma escala de Si bemol, é... Girando com as notas de Dó. Aí já começa a ficar totalmente diferente. Entendeu? Então, é isso que você tem que tomar cuidado. Muito bem. Estou aqui no Dó menor, e a minha digitação é essa aqui. Muito bem. O Mi menor... Eu já vou pensar. Mi menor, Ré maior. Ré maior aqui, a digitação é... E as notas, ó. Eu estou apoiando no Sol. Agora, se eu estivesse em Ré maior, eu não apoiaria no Sol de jeito nenhum. Apoiaria no Fá sustenido. Né? Tá? Então, uma vez que eu sei agora... Os... Os... Os dedilhados, aí falei outro nome. Digitações. E... Eu vou começar a conectar. Então, vou fazer isso agora. Repara. Dó menor. Então, eu vou fazer isso agora. Tá entendido? Se tiver muito difícil, a minha recomendação é que você divida as três cordas de baixo e as três cordas de cima. Tente conectar as três cordas de baixo, o desenho do Dó menor, no desenho do Mi menor. Só nas três de baixo. Então, para o Dó menor eu tenho... E para o Mi menor eu tenho... Agora eu vou juntar os dois, só na parte de baixo. Depois eu vou fazer a mesma coisa nas três de cima. Então, ó... Dó menor... E aí E aí E aí E assim vai. Agora eu vou voltar um pouquinho aqui porque acabou o playback, ó... Uma vez que você fez isso, você vai avançar para a próxima região. E vai fazer a mesma coisa. Então, aqui agora, o Dó menor que estava aqui veio para cá e continuo pensando na escala de si bemol, né? No dedilhado da escala de si bemol, mas mirando no Dó menor, nas notas do Dó menor. Então, agora eu tenho... E para o Mi menor eu tenho... E aí E aí agora eu vou unir de novo, ó... E aí 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 eu consigo conectar. E aí assim eu vou andando. Muito bem. O negócio saiu aqui, peraí... Pá, voltou. Muito bem. Esse é o segundo passo. Esse é o segundo passo. Você fez esse segundo passo. Esse segundo passo, ele é extremamente importante se você não está habituado a fazer a escala. Se você só treina as suas escalas assim. Chega, pegou a tua guitarra, vou estudar. Beleza. Aí vou estudar as escalas. Aí você pega a escala de Dó. Aí você... Fazendo isso sem acompanhamento. E só... Só dedilhando aqui. Esse aqui é... No início, onde tudo é necessário. Mas uma vez que você... É... Identificou onde as notas estão. Você precisa tocar isso por cima de uma harmonia. Não adianta muito você ficar subindo e descendo a escala só. Você precisa tentar conectar dessa forma como eu fiz aqui. De onde você está, você conecta na outra escala. E aí se tiver muito difícil, você divide de três em três. E se você dividir em três em três, eu acredito muito que você vai conseguir. É... Fazendo isso, você vai conectar esses padrões, né? No braço da guitarra. Mas mesmo assim, depois disso tem um problema. Ligar um padrão no outro. E pra você ligar um padrão no outro, tem um remédio que você toma e você fica curado. Que é o passo número três, tá? O passo número três é o seguinte. Você precisa conseguir ouvir tanto as escalas quanto os acordes que você está querendo improvisar. Né? E pra isso, você tem que... É... Você tem que treinar... Cantar essas notas. Tem que treinar a percepção dessas notas. Então, por exemplo, se eu estou fazendo aqui um... Um... Dórico. Eu tenho que saber essas notas. Tem que conseguir, por exemplo... Ó... Ó... Isso aqui é um... Aí eu vou. Um... Esse aqui é o ouro, na verdade A outra parte, os dois primeiros passos Eles são extremamente importantes Mas eles são mais a base mesmo Agora aqui que a coisa começa a ficar gostosa Que a coisa começa a ficar fluente Então você pegar isso aqui e fazer E ouvir cada intervalo Olha o som da sexta, sétima E você pode ir fazendo também de forma mais aleatória Vai chutando Agora vai pra terça Agora vai pra sexta Agora volta pro um Oitava, cima Quinta, sexta Cinco, três, dois, um Até você ficar muito familiarizado com o som do dó Depois disso você transita aqui Encontra o som na cabeça Três, cinco, seis Sete, seis Cinco, quatro, três, dois, um Um, três, seis, sete Então tem o som da escala na cabeça Beleza, agora você também tem que ter o som Dos acordes Aqui tá um Aqui tá terça Aqui tá quinta Aqui tá sétima Pelo menos um, três, cinco, sete Aqui tá um Um, três, cinco, sete Um, três, cinco, sete Um, três, cinco, sete Por quê? Depois que você faz isso Aí a mágica acontece Porque aí você começa a tocar Por exemplo Eu tô tocando aqui Vou tocar aqui o O backing track Olha só que louco Agora eu não tô pensando mais em desenho nenhum Ó Só peguei uma nota Eu já sei que a próxima tá aqui Por causa do som E aí quando eu tô no Mi menor Eu já sei que A próxima eu já sei que tá um tom acima E a próxima eu já sei que tá um tom Meio tom acima Ó Ó Eu já sabia Que tava meio tom acima aqui Pra engatar no outro acorde Por quê? Por causa da percepção Por causa do conhecimento sonoro Que eu tenho Da escala E aí agora É que vem a pergunta Então quer dizer Que eu não preciso saber os desenhos Precisa Não preciso saber as digitações Precisa Eu não preciso saber a parte teórica Do Conhecer A relação escala acorde Precisa também Só que só Essa parte não é suficiente Tá Uma coisa não exclui a outra Nenhum desses três itens Um exclui o outro É necessário que você faça Que você tenha Os três Treinamentos Se você tiver Cara Você vai improvisar Nesse Nessa sequência aí Né Então ó Isso é tão louco Que se eu Se eu Se eu tocar qualquer nota aqui Sem olhar Pro braço Eu já consigo identificar Que nota é essa Ó Ó Sétima Essa é a sétima Deixa eu conferir Se é a sétima mesmo Olha lá É a sétima Ó Toquei uma nota Agora eu vou chutar Outra no Mi menor Aqui Ó Caramba Que louco É a sétima também Foi Pura coincidência mesmo Eu toquei a sétima De um depois toquei a sétima Do outro Agora eu vou tocar Enfiar o dedo aqui E tocar Ó Pauta Isso aqui é a quinta Então Eu já saberia É porque não deu tempo Ali que eu tenho que falar Como eu Quando eu toquei Eu já sabia que era a quinta Eu já saberia que Como eu quero É Perdão Isso aqui é a terça Me equivoquei Terça Voltar pro Dó menor Olha aqui Agora eu fiquei maluco Peraí Parou tudo Mudou o acorde De Mi menor E eu reinterpretei Isso aqui era a quinta Assim No Dó Só que ao mesmo tempo É a terça no Mi menor Quando eu botei pra tocar O negócio saiu terça E eu achei que tinha confundido Mas realmente era a quinta Então Quando eu toquei essa nota E tava no Dó menor Eu ouvi que era a quinta Quinta Então eu já saberia Que aqui tá a sexta Sexta e a sétima menor E pra trás Eu tenho a quarta E a terça menor Entendeu? Por quê? Porque eu sei qual a escala Que eu quero tocar Eu sei quais são os intervalos Eu sei qual a relação Desses intervalos Tipo a sexta maior Tá um tom acima da quinta A quarta Tá um tom abaixo Da quinta Aí se eu descer Mais um tom Eu tenho a terça menor Depois eu tenho A segunda Tenho a tônica Que tá aqui Dessa escala dórica Que eu quero tocar Então como eu ouço As notas Eu toquei essa nota Daqui pra frente Eu consigo Ó E aí Quando eu faço Eu toco três notas Numa corda Aí que vem a combinação Desse conhecimento Com a masterização Dos arpejos Dos desenhos Quando eu toco três notas Nessa corda Acontece uma coisa Um milagre No nosso cérebro O cérebro humano É uma coisa incrível Que o fato De eu ter Masterizado os desenhos Faz imediatamente Com que Em uma fração De segundos A minha cabeça Entende Qual é o dedilhado Aqui que eu tô Que eu tô usando Porque os dedilhados Eles tem Certas peculiaridades Na segunda corda Do dedilhado Ele gira Dessa forma Tem esse dedilhado Então quando você faz isso A nossa cabeça Imediatamente pensa Pô Eu tô no desenho dois Tô no desenho três Tô no desenho sei lá Qual o nome que for O número que for E aí Dali pra frente Você já sabe Engatar na parte de cima E aí você já consegue Fazer a coisa Ficar mais interessante Se você tiver Essas três etapas aí Bem trabalhadas É impossível Você não tocar Dentro dessa Progressão De forma fluente No braço E aí Pra você Entender melhor Esse negócio Pra você Pra isso ficar mais claro ainda Eu vou improvisar Usando uma corda só Ó Que aí eu não tô pensando Em desenho nenhum Ó Ó Aqui por exemplo Quando eu fiz No Dó menor Deu vontade de fazer Porque a minha mão já sabia Só que aí eu lembrei Não, só posso tocar numa corda Toquei pra cá Mas a minha mão já queria fazer Porque eu já entendi que tem um Dó menor aqui Que o dedilhado é esse aqui E aí eu começo a tocar de forma mais fluente Peguei essa nota no Dó menor Essa nota tá horrível Imediatamente a minha mão Pede pra chegar pra cá Quando eu toco isso Eu já reconheci o que é isso Aí pronto Agora eu vou juntar duas cordinhas Pra ter um pouquinho mais de liberdade Agora vou botar um pouco mais de liberdade Outra três E acabei invadindo a outra E acabei invadindo a outra Então a importância de você ouvir Você consegue saber qual é a próxima nota Nosso cérebro dá um jeito de entender Você toca E aí você sabe se aquela nota é do acorde ou não E aí você sabe se a próxima nota tá um tom acima Ou meio tom acima Ou um tom abaixo em suma E aí você consegue fazer a conexão Como você também fez o trabalho de desenhos e tal Você também consegue enxergar os acordes E aí você No momento em que a coisa parecia que ia ficar perdida A percepção vem e te segura pela mão Aí na hora que a percepção não é o suficiente A tua memória motora te pega pela mão E fala Ah não, aqui o Mi menor aqui Aí você pá, toca Entendeu? E aí a coisa começa a ficar muito, muito mais interessante Tá legal? Esse é o processo Deixa eu voltar pra cá Então, recapitulando tudo Primeiro passo Conhecer a relação escala-acorde Segundo passo Masterizar os desenhos, né? Digitações No braço da guitarra No acorde ali que você quer trabalhar Na progressão que você quer trabalhar E o terceiro Você precisa ouvir Tanto as escalas que você quer tocar Você precisa conseguir cantar essas escalas E você precisa conseguir cantar esses acordes Porque aí quando você tocar Você vai ouvir Né? Aí a coisa vai ficar muito natural Ok? Então, por hoje é só Um grande abraço Não se esquece também De curtir o vídeo De se inscrever no canal Caso você não seja inscrito Um grande abraço E até a próxima